Um recreativo animado, com sorrisos e muita descontração. Um ambiente que há muito tempo vem fazendo parte do dia a dia dos bicolores. Mesmo nos momentos difíceis, no caso de quando perdemos o primeiro repá, no primeiro turno, mas o ambiente não mudou em nada, a descontração, a confiança sempre se manteve intacta aqui dentro do grupo. E isso é importante, e foi importante para que nós retomássemos o caminho da vitória. No recreativo, algumas ausências. Ricardo Capanema, Eduardo Ramos e Eliton foram poupados por causa de uma virose. Mas tudo indica que estarão à disposição de Lecheva. Por enquanto, dúvida mesmo, só na lateral. Ficamos sabendo ontem da lesão do Rodrigo, infelizmente vai ficar fora de alguns jogos. Mas ainda temos outras situações para administrar, de gripe, até mesmo de cansaço pela rotina dos jogos. Então a gente só vai poder definir a equipe em momentos antes do jogo novamente. E na lateral esquerda a gente tem a opção ali do Brian, que é o jogador da posição. O Pablo, que vem sendo utilizado constantemente ali como lateral. E o Línio, que entrou lá no segundo tempo, fez essa função no segundo tempo contra o Agui, se portou muito bem. Então a gente ainda vai analisar aí para ver qual desses três deve começar jogando na lateral. Hoje, o time bicolor pode se dar o luxo de ter ainda o artilheiro e vice do Paraense. Resultado, segundo o João Neto, alcançado graças à participação de todos. Todo o grupo tem ajudado no ataque e a defesa também. E o grupo em si tem feito esses gols. Então assim, eu não fico surpreso, mas é algo assim, vamos dizer assim, um pouco inédito para mim, de fazer parte de um ataque assim tão bom como esse. Se o resultado vier, confirmará ainda mais os números positivos, que fazem dos bicolores o segundo melhor ataque do Brasil. Onde em 15 jogos foram marcados 40 gols, uma média de 2,6 por partida. Desde quando eu assumi, a equipe tem esse poder ofensivo muito grande. Já já visto que, se vocês vão recordar, os jogos do Paysandu mesmo, na Série C, o que nós ganhamos sempre foi placares mínimos, 2x1, 1x0. E a partir do momento que nós assumimos, nós demos duas goleadas consecutivas, de 4x0, 5x1, se não me engano. Então, acho que isso mostra que a gente sempre prioriza o ataque. Eu sou daquela velha máxima, a melhor defesa é o ataque. Desde que é lógico que nós tenhamos uma sustentação lá atrás. E isso vem acontecendo.